E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque eu vou explicar pra vocês, porque eu tô aqui hoje com essas duas lindas e maravilhosas motos As duas motos que eu tenho aqui no canal, mais a Minimoto e a Today também a gente não pode esquecer, né? Tadinha da Today, né gente? Mas as principais aqui são a Z1000 e a XJ, e eu pensei aqui comigo, as duas, galera, faz muito barulho A XJ faz muito, muito barulho, porque ela tem um escape assim, direto E a Z1000 também faz muito barulho, por ser escape direto E hoje, o que eu quero ver aqui? Eu quero saber qual das duas faz mais barulho Eu quero saber qual das duas tem um ronco mais bonito, qual que dá pra ouvir mais de longe Não sei, tá ligado? Eu tô aqui com meus amigos, a gente vai sair daqui de casa agora E meus amigos vão lá comigo, né? O Eduardo e o Dentinho, porque não tem como eu levar as duas motos, tá ligado? Sozinho Oi, lindão E aí, Dentinho? Partiu? Vamos lá ver qual que berra mais ou não? Nossa, eu tô até com dor no ouvido, já sabia? Me fala aí uma coisa, qual que você acha que faz mais barulho aqui, a XJ ou a Z1000? Eu falo pra você, a XJ faz bastante barulho, mas a Z1000 não... Será? Vamos no vídeo, né? A XJ, o barulho dele é gostoso, hein? Eu sou apaixonado do barulho da XJ A XJ tem um barulho muito bonito, tá ligado? Porém, a Z1000 tem um barulho bem alto Agora, eu só não sei se a Z1000 parece ter um barulho mais alto Por conta de ter um ronco mais grosso, tá ligado? Porque a XJ tem um ronco mais fininho O que você acha? Qual berra mais aí? A Z1000, né, mano? A Z1000? A Z1000 O barulho dela é muito monstro, mano Eu tô pra falar pra você que é perigoso Pode bater um pouco a XJ por mais, tipo, o celular onde e escutar mais, sabe por quê? Aqui é grosso, nem você falou barulho, foi uuuh Aqui não, foi uuuh É gáss Aqui é mais fino do que ele Não sei, galera, não sei qual faz mais barulho Qual que tem um ronco mais bonito Vamos dar uma ligadinha aqui na chave, ó Pra gente, meio que ver O jeito que é o barulho dela, tá ligado? Essa é a Z1000, meu, Z1000 O negócio faz barulho Mas, igual eu falei, ela tem um barulho grosso, tá ligado? Não é um barulho, assim, tipo da XJ Agora, vamos dar partida na XJ pra gente ver o jeito que tá o ronco do XJ Já tá ali em neutro, aí vem aqui e... É, rapaz O negócio também tem um barulho no meio alto Vocês perceberam que o barulho da XJ é mais fino, o da Z1000 é mais grosso Mas pra isso, vamos sair daqui de casa pra gente não fazer muito barulho aqui na vizinhança Porque eu vou acelerar essas motos Eu quero ver aqui qual das duas faz mais barulho Tá pronto? Tô pronto, partiu Você vai levar sua GSX pra ver se berra mais que a Z1000? Ah, não berra, né? Vamos lá, vamos lá, vamos Olha que judiação, galera Não dá pra você ir, Jack Não dá pra você ir com nós Porque nós vai andar de moto, cara E você não pode andar na moto Mas agora eu comprei outro carro, né? Agora você pode andar de carro com nós, cachorrinho Abastecemos, né? Pra dar aquele rolê Meu Deus Ai, ó, você me usou na perra, hein, tio? Você é louco, cachorrinho Você é louco? Ih, vamos ver aqui, ó Qual que faz mais barulho delas, né? Vamos lá pra ruazinha do Grau, tá ligado? Porque lá vai dar pra não acelerar Jota, ó, vamos pra R$ Vou pra ruazinha do Grau Pra lá que a gente vai descobrir, tá ligado? Meu Deus Você é meu zona como sempre Andando muito, né, rapaziada? Ai, ai, ai Andando muito, muito, muito Só no corte zona aqui, ó Um trono de borracos, hein? Olha que barulho massa Mano, do céu, o controle de borracos é muito tiga Antes de ligar esse trem Porque esse rolê não vai, né? Ih, bom Como que vamos? Logo, logo nós já tá lá, tá ligado? É Vou colocar a Z1000 do lado da XJ Vamos tentar subir e descer a rua, coisa e tal, né, mano? Pra ver qual que faz mais barulho, tá ligado? Qual que é mais barulhinho todo o negócio? Eu ainda acho que a Z1000, mano Tem chance de ganhar, viu? Sem mancada mesmo É Porque a XJ, mano, tem um ronco muito bonito Mas a Z1000 tem um ronco forte, hein, fi Forte Não é só o ronco, não, né? A moto em si, né? A moto em si é muito forte, tá ligado? Viu? É louco, tia Chegamos aqui E agora chegou o momento da gente fazer esse teste Qual das motos faz mais barulho? Temos aqui, ó, essa ruazinha aqui, ó Top Pra fazer esse teste, né? Porque a gente precisa fazer dois tipos de teste, pelo menos Um teste no corte de giro E um teste na passada Eu acho que dá pra rolar um terceiro teste também Que é passar cortando de giro E aí, a gente vai deduzir aqui Qual que faz mais barulho Eu não sei, tá ligado? Eu tô curioso, é sério Eu confesso pra vocês que eu tô curiosíssimo pra saber Eu tô mais que curioso, rapaz Eu... Ixi, nossa, ó Troca de marcha dessa aqui não dá, velho Será? Boga gostoso, hein, mano E aí, Eduardo, o que você acha? Ah, a XJ também, hein? Agora a gente vindo pra cá, eu escutei um barulhinho dela Que eu falei, mano, não sei não, hein? É, o negócio faz barulho também A XJ também é chique Primeiro de tudo, vamos ligar o XJ Pra gente ver O negócio é perra, filho E pra isso não é preciso descobrir Pode cortar? Pode Pode? Pode O que você achou, Dentinho? Rapaz do céu, minha orelha Que meu pé que bateu duas pedras Eu vou falar pra você Você viu que o céu voou no vento Aquele negócio, né? É, bateu duas pedras no meu Agora eu quero ver aqui, ó Na Z1000zona, tá ligado? Só que na Z1000zona A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado Por quê? Porque ela tá remapeada O giro dela tá subindo mais Então vai ser só um cortezinho E eu já vou parar, tá ligado? Então vamos ver Já tem um pouco mais grosso Vou deixar parado E... Vou comer Só se eu dava um passo pra trás aí Rapaz, não dá não Chega a doer os ouvidos Não sei se é porque é alto, tá ligado? Eu acho que é ardido, né? Nossa senhora Chega a doer os ouvidos, mano É Agora eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou passar aqui, ó De XJ E eu vou subir com o XJ E vamos ver o ponto da XJ Na hora que ela passar E depois eu passo com a Z1000zona Vamos ver qual que vai berrar mais aqui Boné só voando a cabeça, tio Agora, galera Deixa eu pegar o boné primeiro, né? Nossa Acabou que o boné sujou tudo o meu boné Agora, rapaziada Vamos fazer o teste com a Z1000zona Guardar a XJ ali E vou subir essa rua aqui com a Z1000zona Essa eu quero ver Controle de largada, tá ligado? Vocês viram que não limita a moto até o final Mas se eu colocar no neutro Ela limita até o final, tá ligado? Esse é o controle de largada Que barulho louco, tio Perdeu o boné mais uma vez? Rapaz do céu O que você achou, Dentinho? Qual que berra mais aqui? A XJ subindo Vou falar pra você Foi bem mais top que a Z1000zona Sério que foi? Mais alto? Eu gostei mais Mas a Z1000zona Com o controle de partida Sei lá como que fala Controle de largada Com o controle de largada Foi massa também, mano Bom, Dentinho Agora o negócio é o seguinte Eu vou pedir pra galera Comentar aqui O que vocês acharam Qual que berra mais Eu achei que a Z1000zona Ganhou, tá ligado? Nos dois testes O que você achou? Qual que fez mais barulho aqui? A Z1000zona Ou a XJ? A Z1000zona A Z1000zona A Z1000zona O Dentinho falou que foi a XJzona Bom, galera Eu não sei, tá ligado? Eu acho que eu preciso Pelo menos assistir o vídeo Pra ver no vídeo, tá ligado? Mas pessoalmente A Z1000zona Tem um barulho assim Mais ardito Dói mais os ouvidos Tá ligado? Mas o barulho da XJ Parece que em vídeo, mano Surpreende Parece que em vídeo Fica muito alto Muito alto mesmo Então eu quero que vocês Comentem aqui abaixo A opinião de vocês Pra mim tá vendo Pra saber o que vocês acham De qual das duas Berra mais Bom, rapaziada Eu vou fazendo o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá reacompanhando E até a próxima É nóis Valeu e fui! Tchau